Boa noite, no Jornal da Câmara de hoje você vai conhecer a trajetória de Fernando Decarli. Sua história com a cidade iniciou ainda na infância, quando sua família funda a marmoraria Decarli e passa a residir em Passo Fundo. O empresário e presidente da CDL recebeu há pouco o título de cidadão honorário de nossa cidade. Fui convidado na gestão da Karina, depois teve a gestão do Sérgio e aí então eu passei a ser o presidente, que encerra agora esse ano. Câmara de Vereadores aprova a criação de programa de acolhimento de idosos. Vamos tentar que isto possa resolver alguns casos. Foi uma sugestão quando nós apresentamos o projeto da rede de proteção do idoso, tanto da CENCAS, quanto do Ministério Público, quanto também do Conselho do Idoso. A Câmara de Vereadores acabou de fazer um reconhecimento a Fernando Decarli. O empresário recebeu o título de cidadão honorário de Passo Fundo. Mas antes disso, e para que você conheça mais sobre o homenageado, a nossa equipe produziu o material desta trajetória de sucesso. A trajetória de vida do homenageado desta noite se confunde com o empreendedorismo e com o associativismo. Estamos nos referindo ao empresário e presidente da CDL de Passo Fundo, Fernando Decarli. Sua história com a cidade iniciou ainda na infância, quando sua família funda a marmoraria Decarli e passa a residir em Passo Fundo. Para começar a história, então, tenho que falar do meu pai, que é aqui do interior de Vila Maria, e que na época lá, né, nasceu em 41, então isso em 51, 52, ele saiu em busca de estudo. O melhor estudo da época era o seminário, né, então ele entrou no seminário aí com 11 anos, 12 anos. E essa trajetória de seminário levou ele a São Paulo, onde ele foi passar, acho que, os dois últimos anos para fazer a formação. Nesse último momento, em São Paulo, ele acabou saindo do seminário e acabou fazendo a vida dele inicial em São Paulo. Então, ele estudou para direitos, formou advogado e acabou, nesses trâmites, conhecendo minha mãe, que também era professora. Nós somos em três irmãos, os três nasceram em São Paulo. Porém, eu acabei vindo de São Paulo, voltando para o Rio Grande do Sul, onde meu pai acaba vendendo tudo que tem lá e voltando a investir aqui no Rio Grande do Sul, com quatro anos. Então, com quatro anos eu saí de lá e nós fomos morar em Nova Prata. Meu pai, nessa época, ele começou, ele veio para o Rio Grande do Sul, junto com um amigo que também foi seminarista, que propôs para ele iniciar uma empresa, ter uma sociedade, uma empresa que trabalhava com basalto, né, que já era o ramo da pedra. Então, ele começa com essa empresa de basalto, onde cortam chapas de basalto, ele fica uns dois, três anos com esse sócio, depois ele vende a parte dele, compra uma outra empresa que trabalha com pedras, só que aí vai para pedras semipreciosas. Nesse sentido, meu pai não tinha esse conhecimento para trabalhar bastante com o mercado externo, começou a ter dificuldades nisso aí, começou a haver uma outra possibilidade de dar continuidade no trabalho, no processo. Então, ele, por já ter conhecido São Paulo, por ter conhecido outras frentes, viu que Nova Prata não tinha granito ainda. Tinham bastante empresas de basalto, mas não tinha de granito e mármore. Então, ele resolveu abrir a primeira marmoraria de Nova Prata, acredito que até um pouco da região, focada no mármore e no granito, não no basalto. E aí se inicia a história, foi criada com, primeiro foi construída com um sócio, nós éramos três irmãos, o nosso sócio tinha mais dois, então foi construída pela família, pelas duas famílias, o pavilhão, né, nós ajudávamos, o outro ajudava, então foi construída por eles e iniciou a marmoraria lá. De Carli, conta sobre a expansão da empresa e a transição da segunda geração da família. Desde 92 que se inaugurou, né, a sede da empresa continua aqui no mesmo local, ela foi ampliada, o pavilhão já se ampliou quatro vezes, então ela está quatro, cinco vezes maior, foi feito agora o pavilhão de depósito. Então, houve uma ampliação, mas sempre nesse local, né, e com o tempo se encerraram as atividades em Nova Prata, né, se vendeu tudo lá e tal, realmente transferido tudo a passo fundo. Na trajetória da empresa, ainda nós tivemos uma estrutura lá no Espírito Santo, onde é o nosso foco do material, 90% da nossa matéria-prima vem lá do Espírito Santo, de Cachoeira e Tupemirim. Então, nós abrimos uma empresa que fazia parte do processo lá, para diminuir os atravessadores, digamos assim, do processo. Então, meu pai morou uns quatro anos lá no Espírito Santo, nesse meio tempo. E depois, quando a gente fechou em Porto Alegre, em Cachoeiro, lá no Espírito Santo, a gente acabou reforçando a estrutura que nós tínhamos em Porto Alegre. Nesse meio tempo, nós abrimos uma em Porto Alegre e outra no Espírito Santo. O meu irmão mais velho, que já morava em Porto Alegre, que ele estudou para Engenharia Civil, se formou em Passo Fundo, mas foi fazer especialização em Porto Alegre, acabou ficando por lá. Ele abriu a construtora dele, né, e depois, logo junto com a construtora, quando ele abriu, ele abriu um escritório da Marmoraria. Tudo se produzia aqui, mas fazia venda e instalação em Porto Alegre. Então, hoje nós temos a unidade de Passo Fundo completa, com todo o parque industrial e comercial, né, como também temos todo o parque industrial e comercial em Porto Alegre. Então, são duas unidades que podem funcionar independentes, tem toda a estrutura para isso. E agora, em Porto Alegre, acabamos comprando mais uma terceira estrutura já pronta, uma outra empresa que já trabalhava. Então, nós adquirimos ela para ampliar a nossa condição, a nossa capacidade fabril e a gama de clientes também, que em Porto Alegre é mais nichada. Dos três irmãos, dois trabalhavam em Porto Alegre, eu aqui em Passo Fundo com meu pai. Na saída do meu pai também, o outro irmão saiu, né, então nós estamos com o meu irmão mais velho cuidando da unidade de Porto Alegre e eu aqui cuidando da unidade de Passo Fundo. Fizemos já a transição, estamos na segunda geração, né, já estamos pensando aí na entrada da terceira geração. Meu filho tem um irmão que é o que tem a filha mais velha, já está aí nos seus 13 anos, então a gente já está, né, bolando aí o formato da transição para a terceira geração. Esperamos que queiram fazer a transição, né. Eu sou pai de gêmeas, 4 anos de idade, meu irmão mais velho tem um casal, um de 13, o outro tem uns 5, 6, sou terrível em idades, assim. E meu outro irmão que acabou saindo da operação também tem um menino, né, com seus 5 anos, o Nicolas. Então, essa é a família hoje. Nesse período também nós adquirimos uma empresa Esquadrias de PVC, que é a DC Lux hoje, então também mais uma empresa da família, uma empresa aí que já tem no portfólio dela mais de 10 anos. Eu fazendo parte dela, estou entrando para o segundo ano da empresa e a gente trouxe ela para Passo Fundo, que a unidade dela era em Soledade, com venda em Porto Alegre. Hoje ela é focada no mercado de Passo Fundo, a região norte que a gente atende. É uma empresa que está levando todo o conceito, todo o know-how da DCARL em termos de atendimento, em termos de conhecimento, da responsabilidade. Então a gente traz ela para o grupo para levar essa história junto com ela. A visão empreendedora na empresa passa pelo investimento em tecnologia, mas também na preservação do meio ambiente, através de ações de sustentabilidade. Você ter todas as questões ambientais regularizadas, você tem que ter uma série de cuidados, tratamentos. E começa a partir daí, e isso vai se conscientizando cada vez mais da importância, a gente vai investindo a mais do necessário, do que simplesmente seria necessário uma licença. Então a gente começa com a utilização da água. Nós criamos aqui um circuito fechado, onde toda a água que ela é gerada na produção, toda a água consumida na produção, ela passa por canaletas que levam a postos de decantação, que faz a decantação, faz a limpeza da água e a reutilização. Então o trabalho está sendo fechado. Jogou no chão, vai para o poço, volta para o maquinário. Então você evita desperdício, evita consumo de água da corçã. A gente reutiliza a água da chuva também, porque sempre tem uma perda, então soma a água da chuva para fazer isso, para fazer a limpeza. Nosso processo é bem limpo, então isso nos permite fazer todo esse aproveitamento. É um processo somente de água e um diamantado. Então nós fizemos os laudos a cada seis meses do nosso água e do nosso lodo. Então ele é considerado inerte, ele é um calcário, ele pode ser usado inclusive em adubo para hortas. A sobra da nossa matéria-prima é pedra, então ela não gera nenhum prejuízo. Fomos para a parte da energia também elétrica. A marmoraria tem um consumo relevante de energia elétrica, então adotamos o fotovoltaico. Então o pavilhão novo da empresa, todo coberto de fotovoltaico. Nós estávamos com 100% dela abatida pelo fotovoltaico. A gente fez algumas ampliações, hoje a gente deve pagar uns 10% somente de energia. Também contratamos uma empresa habilitada para fazer a gestão dos resíduos sólidos, não só da pedra que sobra o caco, mas também da massa plástica, do silicone, da estopa, da luva, do catalisador, do corante. Tudo que é usado no processo produtivo, o insumo, todos eles têm o seu destino correto, a empresa correta para vir retirar e destinar corretamente. O que a gente pode reciclar, papelão, plástico, ferro. Então a gente recicla, faz um caixinha para fazer os eventos para os funcionários, para o churrasquinho, para alguma coisa. Então retorna para eles, porque aí faz com que eles também cuidem e mantenham limpo e os lixos jogados nos seus devidos lugares, para poder ser conduzido de forma correta. Nós também estamos indo atrás das certificações, porque todo o nosso processo é sustentável. A pedreira que nós compramos, nós temos milhares de empresas para comprar, nós compramos de 10, 12 empresas que nós conhecemos, que nós sabemos que a pedreira é autorizada, que a pedreira é certificada e que no seu processo de industrialização também ele está certificado, ele está autorizado e licenciado. Para que todo o nosso processo, desde a extração até a entrega ao nosso cliente final, possa ter uma rastreabilidade e entregar um selo de sustentabilidade, de um pensamento ecologicamente correto. E no próximo bloco, seguiremos apresentando a trajetória de Fernando de Carne e a sua atuação como presidente da CDL. Nós voltamos em um minuto. Projeto Primaves em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os dois anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida. Amamentar ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. No bloco anterior, você conheceu parte da história do homenageado. Mas, além de administrar empresas nos ramos de mármores e granitos, Fernando De Carli também está à frente da CDL. Essa visão empreendedora e o fomento ao corporativismo e ao associativismo sempre foi muito presente na família. Tanto que aos 20 anos ele já fazia parte da CDL Jovem na cidade. Tinha um movimento dentro da CDL, de desenvolver novas lideranças, possíveis futuros participantes da diretoria. E foi criado por alguns anos essa CDL Jovem, inclusive fui presidente da CDL Jovem. E hoje, na minha diretoria, tem vários colegas daquela diretoria que fazem parte e estão aqui juntos hoje. Então, tinham alguns que já faziam parte e hoje a gente trouxe aquela galera. Funcionou, valeu a pena. Participei também já da CISA, Jovem, que teve um movimento. Agora, mais recente, já fui e agora sou de novo diretor do Sinduscom. Também a minha empresa, sendo uma empresa da construção civil, a gente sempre fez parte. E aí, então, eu represento também lá dentro do Sinduscom. E agora, nessa desenvolvimento, eu fui convidado de novo a fazer parte da diretoria principal. Eu fui convidado na gestão da Karina, depois teve a gestão do Sérgio. E aí, então, eu passei a ser o presidente, que encerra agora esse ano, está no DNA. Desde quando a gente talvez não percebia tanto, que ela lá nos seus 20 anos. E agora mais ainda. Então, eu consegui dar esse momento, ele toma o momento da empresa, sim, a gente se dedica. Mas eu acredito, tenho certeza que eu aprendi muito mais com esses dois anos. O CDL tem uma equipe maravilhosa. Hoje, Fernando De Carli recebe uma das maiores honrarias da Casa Legislativa. O título de cidadão honorário de passo fundo. É uma homenagem muito importante e merecida por parte do nosso presidente Fernando. Por todo o trabalho que ele tem feito diante da CDL, representando muito bem todos os associados e a comunidade como um todo. Passo fundo sente orgulho de ter uma entidade como a CDL, bastante atuante, defendendo os seus associados. E não só isso, também interesses da comunidade, mais uma vez dizendo, como um todo. O Fernando, nosso presidente, tem feito um trabalho muito forte, muito intenso durante toda a gestão dele, acompanhado com a sua diretoria, prestando apoio, mas todos sempre muito tranquilos pelo forte trabalho que o presidente tem realizado. A CDL cresceu muito, hoje está com em torno de 1.400 associados, então realmente precisa, para um presidente, dar muito trabalho, muita dedicação e muita competência. Não faltou ao presidente De Carli, que fez o seu trabalho com muita competência, com muita criatividade em fazer com que a nossa entidade crescesse cada vez mais. Nós temos, assim, podemos elencar as ações da entidade, que foi muitas, mas eu gostaria de citar três ações, assim, que nós tivemos no mandato do Fernando, que foi os comitês, a formação dos comitês, o comitê de segurança pública, que foi muito importante, porque toda cidade precisa, para crescer e se desenvolver, precisa de uma segurança. E nós temos o comitê de segurança, nós nos reunimos uma vez por mês para debater e colaborar com a segurança pública. Foi criado também o comitê das entidades, fez com que a união das entidades esteja presente, todas as entidades juntas, é bem mais fácil de reivindicar o que nós precisamos para a nossa cidade, para a nossa comunidade. E também teve, nesse período do Dom De Carli, a criação, a reativação do Concepro, que foi muito importante. E essa homenagem é mais que merecidamente para ele, porque foram dois anos de árduo trabalho, representando a nossa entidade, que vai completar agora 60 anos, e a gente tem esses privilégios, durante o percurso dessa nossa entidade, de encontrarmos pessoas como o Fernando, uma pessoa de alto nível, muito compreensiva, muito inteligente, e, além do mais, uma pessoa de fácil trato. E isso favorece a comunicação da entidade, favorece a entidade, e nos dá uma liberdade também de colocar opinião. A entidade como um todo, ela tem vários presidentes, e durante esse período, se alterna presidentes jovens e presidentes mais experientes. E o Fernando foi um presidente jovem, e nós tivemos essa grande satisfação e esse privilégio de conviver com ele durante esses dois anos como presidente. Merece todo esse reconhecimento, assumiu muitos desafios, plantou muitas sementes, colhemos coisas boas e, com certeza, ainda colheremos muito mais. Eu fico muito orgulhosa de fazer parte da CDL e ter, sim, feito parte da diretoria do Fernando, porque sei que foi um belo trabalho, que terá aí muitos anos de continuidade. Parabéns pelos desafios assumidos, Fernando. Ainda nesta semana, você acompanha a reportagem produzida durante a sessão solene, que homenageou o Fernando de Carli. E agora vamos conhecer um projeto do Poder Executivo votado em plenário. Com a aprovação, será criado o programa de acolhimento de idosos. A adequação à lei enviada pelo Executivo é um projeto de lei de nossa autoria aprovado no mandato anterior. É um projeto que prevê acolhimento familiar para idosos. É um projeto inovador, assim como nós tivemos a guarda subsidiada para crianças. Hoje a gente tem esse projeto dedicado a cuidar de idosos. Nós vamos colocar em prática, vamos tentar que isto possa resolver alguns casos. Foi uma sugestão quando nós apresentamos o projeto da rede de proteção do idoso, tanto da Sencas, quanto do Ministério Público, quanto também do Conselho do Idoso. E agora essas alterações também não foram diferentes. A gente espera poder ser mais uma ferramenta, mais uma alternativa para cuidar do idoso. A sociedade tem inteligência artificial, ela tem o telefone, ela tem o WhatsApp, o Facebook. Hoje toda a tecnologia, para acender uma luz você não precisa mais levantar do banco, para você... qualquer coisa. A inteligência artificial está tomando conta. Mas, lamentávelmente, nós não estamos conseguindo mais lidar com gente. As pessoas não gostam mais do avô, não gostam mais da avó. Tem pai que não gosta, não tem paciência para educar o filho. Quando tem uma reunião na escola, tem dificuldade de arrumar uma agenda para ir na escola, mas não desliga o telefone. Sabe que eu até faço um desafio, que as pessoas possam colocar no programa e verificar quanto tempo eles ficam nas redes sociais e no telefone. Eles vão ver que se dedicar 10% a isso aos filhos, vão entregar ao mundo filhos mais bem educados. E se ficar mais 10% cuidando dos seus pais e dos seus avós, com certeza eles vão devolver um pouco do que aquelas pessoas fizeram para eles durante toda a vida. Não tem cabimento uma mãe cuidar de 10 filhos e 10 filhos casados, que viram 20, ou seja, 20 pessoas, não conseguirem visitar uma mãe, visitar um pai. Porque meu amigo, minha amiga, cuidar, zelar, não é quando você não tem onde almoçar, você vai almoçar na casa do teu pai e da tua mãe, ou você vai visitar quando você pode. A gente tem que visitar quando aquele idoso precisa. Então essa discussão tem que ser feita, porque infelizmente o que nós estamos vendo é que quando a gente tem um filho, até por força da lei, até por força da lei, eu não vejo... É raro você encontrar um pai e uma mãe que não queiram cuidar dos seus filhos. Por exemplo, ficar com eles em casa, não, eu vim aqui para entregar o meu filho, eu quero internar o meu filho numa casa de acolhimento. Não existe isso. Existe isso só quando existe a violência, a agressão e a violação dos direitos. O que eu quero dizer é que às vezes um pai e uma mãe, eles deixam de estudar para cuidar do filho, eles deixam de comprar alguma coisa para que o filho tenha condições de se alimentar, de moradia, até mesmo de escola. E quando os filhos crescem, eles têm uma dificuldade de entender que eles também têm que abrir mão de alguma coisa para poder cuidar daquelas pessoas que cuidaram deles. Então a sociedade está doente, ela vai ter que fazer uma revisão urgente para que nós ali na frente, quando nós olharmos para o lado, não vai ter mais ninguém para cuidar de ninguém. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira, 4 de dezembro, termina aqui. Uma ótima noite e um bom início de semana. E aí 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 E aí